Galo, 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 galo Uma tarde para gigantes marcou o encontro entre um dos maiores jogadores da história do Atlético com a Casa dos Atleticanos. A Arena MRV abriu as portas para o ídolo Leonardo Silva conhecer o centro de experiências e o canteiro de obras. A representatividade gigantesca que Leo Silva construiu no galo combina com o tamanho da construção do nosso estádio. É uma obra gigante, assim como a arena vai ficar. Será uma arena gigante do tamanho que o galo merece e com certeza vai ficar muito bonita. É de impactar realmente tudo aquilo que está sendo feito aqui, está ficando muito bonito e ficará muito mais bonito com tudo aquilo que foi desenvolvido, que foi projetado para a nova casa do galão. Quem esteve em campo por dez temporadas e marcou um gol histórico para o clube, agora fica imaginando como seria balançar as redes na Arena MRV. Eu imaginei sim, dentro da realidade virtual, me imaginei sim fazendo esse gol dentro dessa arena e se pudesse ter sido aqui, seria muito mais bonito com a casa, com o nome do galo. Então, teria sido muito mais emocionante e com certeza marcaria muito mais. Ele até viveu essa emoção, mas na sala de realidade virtual, no espaço da maquete, na loja do galo e tirando fotos com os torcedores. Foi muito emocionante viver todas essas imagens, viver e ficar imerso de como vai ser, de como será a Arena MRV, a casa do galão da massa. Me emocionei bastante porque me estive dentro e vi como vai ficar, uma viagem que me levou de volta para dentro do gramado, ver como ficar todos os ambientes do estádio. Então, foi uma viagem muito emocionante, super indico para todos aqueles que querem conhecer como ficará a casa do galo. Foi uma viagem emocionante. Mas a visita ainda teve um outro grande personagem. Se Leonardo Silva conquistou títulos importantes como a Libertadores, a Recopa e a Copa do Brasil, o meu xará Felipe vence todos os dias no Campeonato da Vida. O torcedor tem enfrentado um adversário difícil, mas com fé, esperança e no embalo do Eu Acredito, ele vai estar junto com a massa na inauguração da Arena MRV. É um lutador que está passando por momentos difíceis, mas vencendo todas as batalhas da vida. Então, é revigorante, inspirador a vida, a batalha de vida dele, de luta. E a gente torce pelo melhor e que Deus abençoe a vida dele e que ele possa vencer mais uma batalha que vem atravessando na vida. Quem sabe venha aqui a Libertadores, venha aqui a Copa do Brasil, títulos importantes, tenho certeza. Aqui é a nossa casa, nós vamos levantar, nós vamos comemorar vários títulos aqui, tenho certeza disso. E aí